Final de semana bastante movimentado aqui na cidade de Marabá, na seccional de polícia da Folha 30. O delegado Vinícius Cardoso conta a história aí do que aconteceu esse final de semana, principalmente com as pessoas que foram conduzidas por agressão às suas esposas. Seis pessoas conduzidas por agredir as suas companheiras e uma por quebra da medida protetiva no residencial Magalhães, núcleo de Nova Marabá. Quem tem mais as informações é o delegado Vinícius Cardoso. Põe na tela. Em relação às ocorrências do plantão policial, dois agressores foram presos em flagrante por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Um caso ocorreu no residencial Magalhães e a outra agressão no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em ambas as situações, as vítimas possuíam ordem judicial que proibia seus ex-companheiros de se aproximar delas. Os agressores descumpriram a ordem judicial, procuraram suas ex-companheiras, iniciaram uma discussão que evoluiu para ameaça e, em um dos casos, agressões físicas. Polícia Militar esteve nessas situações de pronto emprego, efetou a prisão em flagrante desses agressores que foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante. Ambos estão presos à disposição da Justiça. Então está aí as pessoas, no final de semana, bastante movimentadas aqui na Sérgio Senhora Florentina de Novo Marabá por agressões das suas esposas e pessoas aí conduzidas por quebra da medida protetiva. De Marabá, Santana Gomes.